A gente vai conversar hoje com o ortopedista Dr. Rafael da Rocha Macedo. Bem-vindo! Muito obrigado! Tudo bom? Tudo de joia? Fique à vontade, vou sentar aqui do seu lado. Porque o negócio é o seguinte, essa história de torção, fratura, contusão, luxação, realmente faz uma... dá uma embaralhada, principalmente quando a gente se depara com uma situação, seja com a gente, num momento que a gente sofra uma dessas possibilidades, ou quando uma criança, no caso filho, ou que você veja outra criança, relata a dor e você percebe um inchaço e fica, ai meu Deus, será que quebrou, será que não quebrou? Não é? Eu acho que esse é o ponto inicial. Pra gente começar falando a diferença de cada um deles, te pergunto, doutor, o que é considerado hoje o menos grave? Vamos começar pelo menos grave, aí minha diretora vai colocando na ordem. O que é considerado o menos grave? Bem-vindo! Muito obrigado, obrigado pelo convite. Bom, menos grave é a contusão, né? Que muita gente confunde, né? Ah, foi só uma luxação, né? Mas na verdade é uma contusão, que é o menos grave, que é a famosa pancada, né? Tá, a contusão é só uma pancada. Isso, isso. Tem efeito inflamatório também nos tecidos, aumenta o inchaço, o edema. Tá. A contusão também leva a isso, mas é o menos grave. E aí a gente viu na imagem, então é o famoso hematoma. Isso. O roxão e que pode vir muitas vezes também com uma pele que tenha sido, enfim, uma tração e que tenha arrancado um pedacinho de pele. Porém, assim, a fratura, a luxação também pode vir acompanhada do hematoma. Hum. Então, quando se tem um hematoma, precisa ir atrás, precisa ver se não tem alguma coisa mais grave. Tá. Mas primeiro, primeiro momento, identificamos um hematoma, que é tão comum, vamos combinar? Eu sou uma pessoa que me bato em todo lugar. Assim, eu sou, tipo assim, eu até brinco, às vezes eu me bato assim, treinando, você fala, não acredito que eu consegui bater com o peso. Sim, sim. Mas não, parece que tem gente que atrai, né? E aí você vai ver a perna tá toda roxa. Cuidados, então, com esses hematomas no primeiro momento. O que fazer? Passa alguma coisa, não passa nada? Em princípio, é a que a gente chama de crioterapia, que é o gelo. Tá. Sempre um paninho fininho pra não queimar a pele, que muita gente coloca o gelo direto na pele e tem queimadura. Tá. Então, paninho fininho pra não queimar a pele, um gelinho 10 minutos, não precisa ficar uma hora, duas horas com o gelo. 10 minutinhos, duas, três vezes ao dia, já diminui o hematoma, diminui a vasodilatação, que acontece nesse tipo de lesão, e aí diminui o inchaço. Tá. E, consequentemente, a dor também. É. E às vezes você aperta, você vai lá, ainda tá doendo, ele vai ficando amarelinho, né? Ele tem as fases, né? Isso, tem as fases do hematoma, né? Natural, isso vai acontecer. E, em alguns casos, também, o hematoma, dependendo da gravidade, ele pode também mudar de lugar. Ah, é? É muito comum no tornozelo, por exemplo, que, por conta da gravidade, o sangue acaba indo pra um local mais baixo, e a pessoa fala, nossa, agora tá roxo aqui embaixo, não foi onde eu bati. Ah. Mas é normal acontecer isso. Ju, não sabia disso, não. É. Aí você acha que é outro roxo, mas não é. Exatamente. É aquele primeiro hematoma. É o primeiro. Exatamente. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Claro. Aí saímos, então, o primeiro que você comentou foi o contusão. Contusão. Aí, depois de uma contusão, o que você considera um pouquinho mais grave que a contusão? São os entorces. Tá, a torção. A torção. As entorces, elas, geralmente, acontecem alguma lesão do ligamento em alguma articulação. Então, praticamente todas as articulações do nosso corpo, nós temos ligamentos, né, que fazem com que os ossos fiquem presos. Tá. E aí, uma torção dessa articulação leva a uma lesão, uma ruptura, ou até um estiramento desses ligamentos. Então, geralmente, a entorce de tornozelo, é super comum hoje no pronto-socorro, leva a uma lesão, ou um estiramento ligamentar. Ligamentar. A gente tem, inclusive, aí pra mostrar pro pessoal de casa. Então, até possibilidades. Não é só no pé, né? É. Esse aí que tá mostrando é um filminho de uma luchação. Ah, esse é o da luchação, então? Uma luchação. Segura que a gente já vai falar a diferença de uma coisa e de outra. Essa questão da torção, eu tenho uma dúvida nesse sentido, que é o seguinte. A gente tá falando, o pé é o mais comum, o tornozelo. Sim, o mais comum. Mas a gente pode torcer tantos outros lugares. Qualquer articulação nossa, que tenha ligamento, né, a grande maioria tem, pode sofrer com uma torção. É que existem articulações que são muito fixas, são muito rígidas, então tem uma mobilidade muito pequena. Tá. Que a probabilidade de ter uma entorce é muito menor. É muito menor. Mas às vezes até, gente, sem querer. Ó, a gente colocou aí, vamos dar o exemplo com o tornozelo, né? Isso. Esse é o tornozelo, né? Ah. Então, quando se tem, esse é o mecanismo mais comum de torção, que é uma inversão, né? Aham. E aí tem esse ligamento, né? Até na nossa maquiagem tem um ligamentinho. Ah, eu vou mostrar, doutor, por favor. Aproveitar que você trouxe, pra gente ter uma ideia. Aqui, né, tem um... Acho que todo mundo já deu uma torcidinha do pé assim, né? Ah, eu acho que é. Então, aqui é o tornozelo, né? Igualzinho o vídeo, ó. Quando a gente faz o entorce, né? Essa espuminha aqui mimetiza o ligamento. Então, esse ligamento tá sendo rompido quando tem um entorce um pouquinho mais grave, né? Que tem os graus, né? Então, pode ter só o estiramento desse ligamento e pode ter a ruptura. Então, vamos lá. Torceu. O que fazer? Pode sair andando, vida normal, tem que observar. Pode inchar ou não, né? É, isso é super comum de acontecer, da pessoa não levar muito em consideração por conta do entorce. Ah, já torci várias vezes. Não, isso é um grande problema. Torceu, claro que você precisa afastar a fratura, principalmente. Não só a questão ligamentar. Então, tem muitos entorces de tornozelo que levam a fratura do tornozelo. Então, você precisa afastar isso daí. Ideal é fazer um exame radiográfico. Mas, certamente, se for mais grave, a dor vai se prolongar por mais tempo. É, a questão funcional fica muito alterada. Então, a questão de você conseguir pisar no chão, quando você tem uma coisa mais grave, é mais difícil, né? Entendi. Uma fratura, por exemplo, fica uma incapacidade funcional daquele membro, né? Perfeito. Então, assim, questão de primeiros socorros, né? Torceu, geralmente o entorce lateral, essa lesão ligamentar, você fica com um inchaço, um edema. Vou mostrar novamente aqui. Na região lateral do tornozelo, é um edema bem arredondado. Parece um limãozinho, uma laranja. Uma bola, né? O tamanho de uma laranja ali. Com a bola. E aí, o gelo aqui também é importante pra diminuir o processo inflamatório, diminuir o inchaço, o edema. Tá. E procurar um pronto-socorro pra afastar a fratura, tá? Certo. Mas, se a pessoa estiver conseguindo colocar o pé no chão, é legal colocar aquelas faixas? Às vezes a gente encontra, inclusive em farmácia mesmo, tem aquelas fitas... Sensores, né? Você pode colocar e até aquelas meinhas, às vezes, que deixam uma... como se fosse fazer mesmo, vamos pensar, uma compressão. Sim. É positiva a compressão, nesse caso? Assim, inicialmente, é mais pra tirar um pouquinho da dor ali, pra você conseguir chegar numa urgência, no pronto-socorro. Mas, assim, a compressão em si, ela vai diminuir um pouco o inchaço também. Mas não vai fazer parte do tratamento ali. Se tiver alguma coisa mais séria, que é o que a gente vai falar agora, a fratura não vai adiantar. Agora, não pode se medicar, né, doutor? Porque as pessoas acabam torcendo, seja o tornozelo, ou tendo umas dores, assim, até hematomas mais graves, ou até mesmo treinando, que o público do Você Bonita é um público ativo e na atividade física, vai lá e toma anti-inflamatório. É, isso não é muito bom. Realmente, você se automedicar não é muito bom por conta de você estar mascarando alguns sintomas. E mascara mesmo, né? Muito, muito. A questão do ligamento é muito importante. Muita gente desdenha o entorce de tornozelo, né? E hoje, o entorce de tornozelo, a lesão do ligamento, quando você tem um entorce de moderado a grave, tem que se tratar, a maioria dos pacientes a gente trata sem cirurgia. Tá. Porém, quando que a gente opera esse tipo de lesão? Quando o paciente tem instabilidade ou uma dor crônica. Essa instabilidade se dá pela falta do tratamento adequado. Entendi. Então, a gente opera, na verdade, é um paciente que não se tratou, né? Então, você pode evitar uma cirurgia fazendo o tratamento adequado desde o início. Desde o início. Não, eu entendi. Aquele famoso paciente que tem o tornozelo, que sempre torce o mesmo lado. Nossa, mas esse aqui eu torço toda hora. Tipo, ele já ficou aí mais molinho, parece. A gente tem a sensação instável, enfim. Aí você fala, nossa, por que que eu não torço? Se eu torço isso, possivelmente, no primeiro momento, pela primeira vez que torceu, não cuidou direito. Não cuidou. E aí ele fica mais delicadinho mesmo. Isso, aí fica... Puxa a vida. Ocorre uma cicatrização daquela, do componente lateral do ligamento, do tornozelo, e ele fica meio frouxo mesmo. É. E aí o paciente fica com sensação de instabilidade, principalmente quando é em terreno irregular. Que interessante. E aí, nesses casos, quando tem instabilidade crônica, a gente acaba indicando cirurgia. Olha, gente. Então, teve uma vez, tem que cuidar. Tem que cuidar. Aproveitando, vamos falar da fratura, então, porque às vezes pode ser cirúrgico também. Olha lá. No caso da fratura, a gente pode fraturar, então, diversas partes, né? A fratura é considerada o mais grave, é o estágio aí mais grave. Então, dependendo da luxação que a gente tiver, né? A luxação é um outro assunto também, porém, em alguns casos, a luxação é mais grave que a fratura. Jura? É. Aí eu vou explicar depois a luxação. Mas a fratura é uma incongruência da superfície óssea, né? Existe uma quebra ali da cortical óssea, né? Pode acontecer também em qualquer osso do nosso corpo, tá? É... Existem muitas fraturas que o tratamento é conservador, ou seja, sem ser cirurgia, né? Porém, hoje em dia, a gente acaba indicando mais tratamento cirúrgico para alguns determinados ossos por conta da reabilitação mais precoce. Então, fratura, a gente mostrou a fratura de fêmur, a fratura de tíbia, hoje em dia, são fraturas eminentemente cirúrgicas pela mobilidade precoce, você diminui comorbidade pelo fato de ficar acamado, com gesso do pé até a... Pode demorar muito tempo. Demora muito, pode... Aumenta a chance de não consolidar, de não grudar aquela fratura. É grande. Entendi, entendi. Agora, fraturas em regiões menores, que nem, por exemplo, eu quebrei o dedo, já usei como exemplo, mas serve, né? Você fica ali mobilizado, você toma consciência, às vezes o ossinho é um ossinho um pouquinho menor, volta mais rápido. Isso. É, aí depende do tipo da fratura e a localização, né? Então, se, por exemplo, é uma fratura que pega a articulação, pega a junta, né? Em alguns casos é uma fratura que você precisa abordar de forma cirúrgica para diminuir a chance de ter degeneração daquela articulação. Entende. Não, e pode pegar tendão também, né? Sim, então. O negócio pode ficar sério. Eu vou colocar a perguntinha do público, olha lá. Quem escreveu pra gente, aproveitem, hein? Quem aí tá com dor? Obrigada, Júlia. Um beijo. Gelo ajuda, então, em algum desses casos. Eu vou deixar a perguntinha no ar, a gente vai pras dicas e volta daqui a pouquinho. Aproveitem, perguntem. Até já, já. De volta com o nosso Você Bonita. Estamos hoje com o ortopedista Dr. Rafael da Rocha Macedo, falando as diferenças entre fratura, luxuação, contusão e torção. Deixamos uma perguntinha do público, olha lá. Perguntinha da Júlia. Então, ela pergunta se o gelo ajuda em alguns casos. Sempre vai ajudar, né? O que eu falei daqui, a gente chama de crioterapia, né? Ele vai diminuir a vasodilatação local, diminuir dor, diminuir o processo inflamatório. Sempre ajuda, sim. Então, assim, seja o que for, até chegar no pronto-socorro e saber o diagnóstico correto, põe o gelinho. Isso. Aí, com aqueles cuidados que eu falei também. Que você falou pra não queimar a pele, né? A gente não põe direto. Aliás, melhor que o gelo, acho que já tem aquelas placas também, né? Tem placas. Sabe aquelas placas que a gente põe na marmitinha? É. Também pode ser. Porque elas já são, assim, de um tamanho bacaninha. Já fiz? Já fez, Juju? Quem tem filho menino, né? A gente tem aí algumas estratégias. Aquela que você põe na lancheirinha pra deixar a comida armazenar, né? O alimento pra não estragar. Você coloca, enrola ali no coiso, coloca na pele, né? Sem dúvida. É uma boa. Tá aí. Vamos pra mais perguntinha daqui a pouco. Agora a gente vai falar de luxação. O doutor tava comentando comigo durante o intervalo que uma luxação mais grave pode ser pior que uma fratura mesmo. Sem dúvida. O que a gente tá mostrando é uma luxação glenumeral, né? Ou luxação do ombro, né? Então é aquele famoso ombro que sai do lugar. Nossa. Super comum também, pronto-socorro. Então a luxação o que que é? Uma incongruência articular. Então qualquer lugar que a gente tenha articulação no corpo, né? As famosas juntas, elas podem sair do lugar. Isso a gente chama de luxação. Tá. A luxação é uma urgência ortopédica. Nossa. Então a luxação, uma vez que saiu a articulação do lugar, a gente precisa colocá-la no lugar o quanto antes. Porque toda articulação ela é revestida de cartilagem, né? Uma vez que essa articulação está fora do seu lugar natural, a cartilagem já começa a sofrer. Nossa. A cartilagem sofrendo, existe maior risco de levar uma degeneração dessa articulação. Puxa, é rápido então. Que a gente chama de artrose. Artrose, o que que é? É a degeneração articular. Então uma articulação que sai do lugar, fica por algum tempo fora do lugar, essa é uma articulação que tem maior chance de ter uma degeneração. Então a luxação é uma urgência ortopédica, precisa colocar no lugar o quanto antes. Agora, vamos falar aqui nos casos mais comuns, como é que a pessoa então consegue chegar numa luxação? É uma queda muitas vezes? É uma bolada? Sim. Geralmente é traumático, né? Então o ombro geralmente é traumático, a não ser as pessoas que já tem uma luxação recidivante, por exemplo, do ombro. Às vezes vai fazer um movimento pra trás com o braço, sai o ombro do lugar. Isso pode acontecer? Pode acontecer. É um paciente que tem uma frouxidão dos ligamentos, ou que já teve uma luxação, e aí já teve uma cicatrização também daquela questão da cápsula e ligamento um pouquinho mais frouxo, né? E aí fica saindo do lugar toda hora. Não é bom isso pra articulação. Em alguns casos tem que fazer um reparo cirúrgico pra estabilizar o ombro, pra ele ficar congruente na questão articular. Olha, gente, que sério! Agora, e as pessoas assim, por exemplo, que, sei lá, que estalam o dedo, a perna, sabe? Que vão fazendo creque, creque, assim, isso é bom ou é ruim? É, existem alguns motivos pelo estalar, né? Geralmente é um tendão passando pelo osso, né? Então pode gerar um estalido. Não é patológico, mas não é bom você ficar provocando estrala, porque é um tendão que vai ficar passando pelo osso e esse tendão pode ter alguma alteração, né? Então tem também alguns trabalhos, inclusive, que o estralar é uma movimentação do líquido dentro da articulação, quando você movimenta de uma forma, e esse líquido ele emite um som. Ah, que interesse! Então quem tem o hábito de ficar todo dia, quando acorda, de dormir depois do almoço, não é legal. Não é bom ficar provocando, não. Estimular não é bom. Não, não é bom. Dá tempo de perguntinha do público. Olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Jordeli. Um beijo. Um entorce, então, no joelho, deixa ele sensível pra atividade física? Então, o entorce no joelho também é super comum, né? É um mecanismo de entorce que leva àquela ruptura do ligamento cruzado anterior, super famoso aí na questão do futebol, principalmente. Realmente o entorce pode ter lesão ligamentar, tem alguns ligamentos no joelho, pode ter lesão do menisco, que é como se fosse o amortecedor do joelho, e pode ter lesão da cartilagem também, porque você fez um movimento que não era pra ter realizado, brusco. Então pode realmente ter essa sensibilidade aí em alguns desses elementos do joelho. Então tem que estar investigando. Mas é engraçado, assim, eu acho legal a gente dizer isso. Não quer dizer que é, assim, um final de diagnóstico do tipo, você nunca mais vai poder fazer nenhum exercício, né? Tem que ter o acompanhamento médico, porque eu acho que a gente recebe, que nem eu, que amo correr. Um diagnóstico desse dá uma tristeza e pode sabotar por muito tempo uma vida saudável de treinos e de outras atividades. Então, ir a um médico e ter o diagnóstico certo, a orientação mais importante. Sem dúvida nenhuma. Então, é fazer o diagnóstico correto e a questão de, ah, você vai parar de fazer o que você gosta? Não. Existem inúmeras maneiras hoje em dia pra gente conseguir fazer com que o paciente consiga voltar suas atividades físicas, principalmente, né? É isso aí, ter qualidade de vida, né, doutor? Isso é qualidade de vida, né? Tá aí. Vou agradecer, doutor Rafael da Rocha Macedo. Eu vou deixar aqui o Insta pra vocês seguirem, arroba doutor abreviado, underline Rafael Macedo, tudo junto, arroba doutor underline Rafael Macedo. Tem o site Clínica Lark, é isso? L-A-R-C.com.br. Beijo, até amanhã!